Bom, nesse momento, agora 5 horas e 30 minutos em Pitanga, a aeronave e o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná está pousando aqui no campo sertanejo a informação que o Major Carvalho e a equipe, o grupamento da Polícia Militar do Estado estão visitando nesse momento Pitanga. O Major está acaminhando o fórum aqui do município de Pitanga. Vamos nos aproximando para que possamos obter mais informações do porquê da visita da Segurança Pública do Estado do Paraná aqui no município de Pitanga. O capitão Garcês, do grupamento aéreo, aqui do Estado do Paraná, visitando Pitanga nesse momento. Por que da visita de vocês aqui em Pitanga hoje? A nossa visita é motivo da Secretaria de Segurança Pública em convênio com a Casa Civil do Governo do Estado trabalhando nas mediações dos conflitos de terra. Então nós estamos aqui com o pessoal do COTERRA, que é do Governo do Estado trabalhando em conjunto com o Judiciário do município com o objetivo de intermediar e ajustar alguns conflitos de terra que estão ocorrendo aqui na região. Então esse é o nosso objetivo, fazer um levantamento aéreo da região para facilitar a reintegração de posse e essa mediação de conflitos que está ocorrendo aqui na região. Nós vamos fazer o levantamento, já fizemos na vinda o levantamento agora o Major Carvalho, que compõe a equipe também, está conversando com o juiz da cidade para verificar que dia que vai ser feita essa reintegração e com certeza se for necessário a presença do grupamento aéreo da Segurança Pública, a gente vai retornar ao município com certeza. Nós fizemos um trabalho hoje na região de Guarapuava, especificamente entre rios, um outro levantamento. Deslocamos também a Pato Branco, fizemos outro levantamento e estamos passando agora no final da tarde aqui em Pitanga para finalizar os trabalhos de hoje e retornar daí a Guarapuava, onde vamos pernoitar lá. Mas esse emprego de aeronave, ele só ocorre quando o conflito está prestes ou a situação está prestes a ocorrer a reintegração de posse. Então por isso a nossa presença para evitar essa situação de conflito, preservando principalmente vidas humanas. Capitão Garcês, obrigado pela entrevista. Ok, a equipe é composta pelo Major Pusse, Capitão Garcês e Trento Alberto. Estamos aí à disposição para qualquer eventualidade aí, atendendo a população paranaense. Vamos lá. Vamos lá.